Aqui eu tenho 400 gramas de costelinha de porco, 2 centímetros de gengibre e vamos cortar em fatias e reservar. Um alho poró, 4 unidades de shiitake e aqui mais ou menos 80 gramas de shimeji, uma cebola média panela de pressão, um pouquinho de óleo, uma colher de sopa de alho moído, a cebola, vamos dar uma leve refogada, até dar uma pequena dourada. Deu uma pequena refogada, vamos acrescentar a costela, o alho poró, o gengibre, a água. Vamos colocar a água até cobrir a carne, 5 colheres de sopa de shoyu, 3 colheres de sake, de sopa de sake, mirim, miso, 2 colheres de sopa. E agora acrescentar o shimeji e o shiitake, dar uma boa mexida. E deixar 40 minutos na pressão, se for na panela de pressão convencional será 40 minutos também, a partir de pegar a pressão. E esse caldo pode ser congelado, para depois ser usado para fazer um lamen. ou qualquer sopa japonesa.